E usava o fio dental e depois estendia para secar o fio dental. Ou seja, reutilizava o fio dental. E eu, caramba, que caramba... E aí, galera, como é que está tudo em ordem? Belezinha? Felipe Braçuca por aqui, gravando outro vídeo para vocês, como sempre, ensinando coisas que vocês só aprenderiam morando no Brasil por muito tempo. Nesse vídeo, vocês vão aprender várias expressões com a palavra mão, ok? Com essa mão pequena que eu tenho aqui. Mão. E, claro, também no final vai ter alguns extras, ok? Com algumas palavrinhas aí relacionadas também com isso, ok? Expressões. Fiquem atentos aí para aprender o máximo possível. E outra coisa, faça anotação. Anotações. Anotações, ok? Faça anotações. Faça anotações. Ok, então, pessoal? Ok. Beleza, então, galera. É o seguinte, vou fazer um trato com vocês, ok? Eu estou aprendendo espanhol já faz alguns anos e, claro, que é sempre bom eu estar aprendendo expressões também para que você possa se expressar da mesma maneira que você faria no seu idioma nativo. Se você souber algumas expressões com mão também, deixa aí nos comentários, beleza? E, claro, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que com muito prazer eu irei responder, beleza? Então vamos lá! Muito clássica essa. Com certeza você conhece alguém, ou você já pode ter passado por isso também, de receber as coisas de mão beijada, ok? As pessoas te dão algo de mão beijada. E dar algo de mão beijada é quando você não tem que lutar por aquilo. Você dá fácil, você dá assim, de graça. Tipo uma família assim, rica, aí tem os filhos, e os filhos nunca trabalharam na vida, tem carro, já tem a casa, já tem tudo na mão, entendeu? Tudo na mão, assim, na palma da mão, beleza? Então isso aí seria dar de mão beijada. Seguindo aqui pra próxima, a gente vai ter morrer na mão. Agora, galera, 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 menor de idade aí, eu tenho que tapar os ouvidos, porque tem dois significados. Você pode morrer na mão de alguém, porque você pediu um favor, ou alguém tá te devendo um favor, e você tá lá toda hora, toda hora, cara, e aí, como é? Não, depois, não... Ou seja, essa outra pessoa tá fazendo com que eu morra na mão dele. Então, cara, eu tô morrendo na mão de João, digamos. Porque faz tempo que eu tô pedindo pra ele fazer tal coisa, e eu dependo dele pra fazer isso. Eu não posso fazer nada, porque ele é o responsável por esse setor, entendeu? Então eu tô morrendo na mão desse cara. Tô ali apanhando, entendeu? Tô sofrendo na mão dele. E a outra também seria morrer na mão de... Masturbação, ok? Ó, morrer na mão, ok? E tem um cinco contra um também, que a gente fala em português, né? Masturbação, que é cinco contra um, cinco contra um... Já se ligou, né? Já falando dessas paradas, assim, um pouco mais antissexual, você também tem a expressão mão boba. Que é quando você tá ali, digamos, eu tô saindo com a menina, não sei o quê, tô lá abraçado com ela, aí a gente tá num momento ali mais íntimo, começa a dar uns beijinhos, e de repente a minha mão vai e desce ali, né? Na bunda da menina, e dá uma apertada na bunda dela, né? Já tá, o negócio tá ficando quente, né? Então isso é mão boba, entendeu? Quando você começa a passar a mão ali por cima, de partes íntimas da pessoa que você tá, entendeu? Mão boba. Agora uma bem bacana, mas bem bacana mesmo, se você confia muito numa pessoa, mas muito, mas muito mesmo, você fala que você põe a mão no fogo por essa pessoa. Eu coloco a minha mão no fogo por fulano. Mas por quê? Porque eu confio nela, eu confio nele, eu nunca tive problema. Então eu confio 100%. Eu confio cegamente nessa pessoa, não tenho nem problema com isso, entendeu? Então você coloca a mão no fogo por alguém. Imagina, se você tá disposto a se arriscar, colocar a mão no fogo, você tem que confiar muito na pessoa, né? Então com certeza vocês devem ter amigos, amigas, familiares que vocês colocam a mão no fogo por eles. Olha só outra aqui que vocês podem usar no dia a dia, né? Alguém que é mão de vaca. Mão de vaca é uma pessoa amarrada, uma pessoa que não quer gastar com nada, entendeu? Mão de vaca. Tem um programa, não sei se é na Discovery, né? Que fala sobre essas pessoas, mas já no nível avançado, assim, no nível doentio já. E o cara tinha um fio dental, né? Fio dental pra limpar os dentes. E usava o fio dental e depois estendia pra secar o fio dental. Ou seja, reutilizava o fio dental. E eu, caramba, que cara, mão de vaca, muito amarrado. Mão de vaca, entendeu? Mão de vaca. Porque a vaca não tem os dedos, né? Sempre tá assim, fechado. Mão de vaca. Também você pode ter alguém na palma da sua mão. Eu acho que em espanhol é a mesma coisa, né? Está na palma de mi mano. Na palma da minha mão? Na palma da minha mão. Ou seja, eu tenho um domínio sobre essa pessoa. Ou eu fiquei na palma da mão de alguém. Cara, eu não posso fazer nada. Eu tô na mão dessa pessoa, entendeu? Eu tô na palma da mão. Ou seja, eu estou... Eu não posso fazer nada, entendeu? Eu tô sendo controlado por alguém. Eu dependo de tal pessoa. Tem outra que é muito bacana. E olha só, pessoal, só um extra aqui, ok? Porque sempre que vocês usarem expressões em português, vocês vão soar mais brasileiro, entendeu? E quando você faz isso, você se comunica melhor com as pessoas. Sem falar também que você se expressa como você faria no seu idioma nativo. Que eu falo pra vocês sempre. Isso é uma limitação muito grande. Que as pessoas sentem de... Eu não consigo me expressar bem em português. Ou seja, eu entendo, eu consigo falar, mas eu não sou eu, entendeu, falando português. Então eu quero chegar nesse nível. O que é que você faz? Aprenda mais vocabulário. Aprenda as expressões. E coloque em prática com as pessoas, ok? Na primeira oportunidade que você tiver, pá, coloque em prática. Continuando aqui, ok? Mão na roda. Quando você tem algo que é... Uma mão na roda é algo que é muito útil pra você. Tipo... deixa eu ver uma coisa aqui. Uma mão na roda. Ok, uma mão na roda. Se eu gosto de fazer muito suco, e eu sempre tento estar descascando as frutas, eu sempre tenho que gastar tempo com isso, então alguém me dá de presente uma máquina que ela descasca sozinha, automaticamente. Você coloca a fruta e processa e pá, tá o suco. Caramba, isso é uma mão na roda pra mim. Toda vez que eu... Toda vez que eu chego na cozinha pra fazer alguma coisa, eu tô com pressa, eu tô na correria. Então isso é muito útil, isso é uma mão na roda. Sempre que você tiver algo, que alguém te der algo também de presente, você... cara, isso é muito útil pra mim. Isso é uma mão na roda. Isso aqui é algo muito bom, é algo que vai me servir muito. Seguindo aqui, aquela situação que você não pode fazer nada. Ou seja, cara, eu tô de mãos atadas. Ou seja, eu tô de mãos atadas, eu não posso fazer nada. Você tá me pedindo uma coisa que eu não tenho controle. Você tá pedindo pra fazer algo na empresa que eu não tenho acesso a essa informação, não depende de mim, entendeu? Então, cara, eu tô de mãos atadas. A gente vai ter que esperar o resultado final, porque eu não posso aí interferir nesse processo. Essa expressão é muito boa. Eu já expliquei pra vocês aqui em outro vídeo, ok? E o que é que é abrir mão de alguma coisa? Quando eu abro mão de algo, isso acontece toda hora na vida, entendeu? É tipo, eu gosto de mochilar, eu gosto de viajar. E eu tive que abrir mão da minha vida no Brasil pra outras coisas no mundo, né? Então você abre mão de algo para outras coisas. Então se eu quero pegar esse celular aqui... Então eu quero pegar o celular, mas eu quero ter a garrafa também. Então eu tento ter... Cara, mas não tá tão prático aqui pra... Na verdade, eu consigo pegar. Mas digamos que não fosse possível pegar os dois, né? É que eu não tenho duas coisas grandes aqui pra fazer o exemplo, mas você entende. Eu tenho que abrir mão disso pra pegar isso, entendeu? Então às vezes, muitas vezes, na verdade, na vida, você tem que abrir mão das coisas pra ter o privilégio de desfrutar de outras coisas, de aproveitar outras coisas na vida, entendeu? Por exemplo, tem gente que quer sair de casa, quer viajar, quer conhecer outro país, outra cultura, tem uma experiência diferente, mas não quer abrir mão da comunidade que tem em casa, né? Do carrinho lá, do quarto só pra pessoa, né? Um quarto só pra mim, uma casa grande, tudo que você precisa ao seu alcance, conhecer os lugares. Então eu falo, cara, você tem que abrir mão disso pra poder aproveitar essa outra coisa. Você tá disposto a fazer isso? Então, muito útil essa expressão pra vocês, ok? É o que eu falei pra vocês, né? Faça o quê? Faça... Coloquei aqui. Opa! Essa anotação! Ficar na mão ou deixar alguém na mão, ok? Eu posso ficar na mão porque alguém falou que ia me fazer um favor, ia fazer um favor pra mim, né? E não fez. A gente já tinha esquematizado, já tava tudo certo, e essa pessoa não fez o favor pra mim, não me ajudou, então fiquei na mão, entendeu? Ou essa pessoa, ou seja, eu fiquei na mão, e essa pessoa que fez isso comigo me deixou na mão. Cara, semana passada você me deixou na mão, bicho. Ah, mas por quê? Não, você falou que ia passar por lá pra lavar o carro e não sei o que, e não apareceu. Não, é que eu tava ocupado, eu esqueci. Pois é, né, bicho? Me deixou na mão. Mão leve, ok? Mão leve, olha só quem rouba. Mão leve, ok? Roubar. E já que eu fiz isso aqui pra vocês, eu gravei um vídeo aí sobre linguagem corporal, que a gente faz muitos gestos no Brasil. Assim, 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 assim. Vocês sabem o que é isso? Eu gravei um vídeo aí faz um tempo já falando sobre isso. Espero que vocês vejam, porque é parte também da aprendizagem do idioma. Muito útil naqueles momentos que você quer ajudar uma pessoa, você dá conselho, você vai olhar toda a disponibilidade do mundo pra ajudar aquela pessoa, mas se ela ou ele não quer ser ajudado, não vai ser ajudado, entendeu? Então não importa que tenha 10, 20 pessoas tentando ajudar. Se essa pessoa não quer ser ajudada, nunca vai ser ajudada. Porque você tem que tomar a decisão interna, né? Eu quero ser ajudado, então vou receber isso, vou fazer alguma coisa. Então, quando acontece isso, quando você já tentou várias vezes com uma pessoa ajudar, 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 você pode falar, cara, eu já lavei as mãos com fulano. Eu já lavei as mãos, tipo, eu já terminei. Ou seja, eu já fiz tudo que eu podia pra ajudar aquela pessoa, mas ela não quer ser ajudada, entendeu? É uma pessoa que tá aí passando por situações muito difíceis na vida e não quer ser ajudada. Então eu já lavei as mãos, tchau. Ou seja, eu já chego no meu limite. Outra expressão comum é você falar que alguém é um profissional de mão cheia. Ou pode ser um professor de mão cheia, um técnico de mão cheia. Ou seja, quando você fala de mão cheia, é que sabe o que tá fazendo, ok? É uma pessoa que é muito qualificada no que faz. Para a galera que curte futebol, quando vocês estão vendo o jogo de futebol e o goleiro, né, que tá lá no gol, né, o goleiro, pá, vai pegar a bola e a bola passa, né? Ou seja, passa assim rápido, não consegue agarrar a bola, não consegue pegar a bola. A galera fala que é uma mão de alface. Ou seja, mano de lechuga. Porque não tem como pegar. É como se fosse uma mão de lechuga. Como vai pegar a bola, né? Não tem como agarrar a bola. Então é isso que as pessoas falam quando o goleiro passa, né? Assim, tipo, mão de alface. Já sabe aí, galera, quando vocês estiverem batendo racha. Batendo racha? Como é? Um jogo informal, ok? Entre amigos, bater um racha. Um jogo de fim de semana, no campinho, perto de casa. Entre amigos, nada sério. Esqueci aqui, mão de manteiga também se aplica para isso, ok? Mano de mantequite. Ou seja, você vai pegar alguma coisa, escorrega, cai, ok? Mão de manteiga. Agora é muito útil para vocês também a questão da teoria, né? Você tem que aprender a teoria também, mas tem que praticar, né? Eu sempre falo para vocês, pratiquem, pratiquem, pratiquem. Então, a gente tem a expressão colocar a mão na massa. É como se eu estivesse aprendendo uma receita de bolo. Muita teoria, faça isso, coloque tanto disso aqui, né? Agora vamos colocar a mão na massa. Vamos colocar a mão na massa para praticar. Não sei se existe em espanhol também. Poner la mano en la masa. Não sei, mas deixa aí no comentário, nos comentários, né? As palavras, as frases, as expressões que vocês têm. A galera que fala espanhol, fala inglês também. A maioria fala espanhol por aqui, né? Que existe também no seu país. E claro, o significado, senão eu não vou entender nada. Eu quero aprender mais espanhol e eu continuo aprendendo mais com vocês aqui nos comentários. Lembra da expressão ficar na mão, deixar alguém na mão. Eu também posso dar uma mãozinha para alguém, ok? Dar uma mão para alguém, ou seja, ajudar uma pessoa. Cara, eu vou te dar uma mão, eu vou te dar uma mãozinha também na mudança da tua casa. Ei, tá parecendo que eu te dei uma mãozinha aí? Cara, se você puder me dar uma mãozinha, seria muito bacana. Você quebraria um galho. Quebrar o galho, isso é um extra aqui, ok? Quebrar o galho, já aproveitando aqui, é fazer um favor para alguém, entendeu? Cara, muito bom isso aí, quebrou o galho, ok? Deu para me ajudar, foi muito bom. Ou se eu tenho algo, sei lá, eu fiquei com o telefone quebrado. E alguém falou, cara, eu tenho esse telefone aqui, não é o melhor do mundo, mas funciona. E você pode se comunicar com as pessoas. Daí eu passei alguns dias com o celular e eu falo, João, cara, você quebrou um galho para mim com esse celular. Quebrar um galho, ok? É um favor. Me ajudou muito isso aí. Ainda falando de favores, você pode falar que quando alguém te ajuda com algo e você ajuda essa pessoa de volta, você pode falar, cara, uma mão lava a outra. Ou seja, você me ajuda com isso, eu te ajudo com aquilo, entendeu? Uma mão lava a outra, ou seja, essa mão com essa mão. Se essa mão quiser lavar sozinha, é difícil lavar sozinha, né? Lavar essa mão sozinha é difícil. Então com outra mão é muito mais fácil. E aí eu posso lavar as mãos muito melhor, ok? Então, no Brasil a gente fala, uma mão lava a outra e as duas lavar a cara, ok? Outra coisa é você levar uma mãozada na cara, ok? Você levar uma pá na cara. Isso aqui é uma tapa, ok? Uma tapa aqui, uma tapa na cabeça, uma tapa na orelha, uma tapa na cara, ou você pode levar uma mãozada que é mais forte, ok? E alguém chegar assim, pá, toma na tua cabeça, filho da perna, pá. Isso é uma mãozada. Olha só que interessante, esse dedo em português se chama polegar, ok? Então, quando você vai comprar uma televisão, você compra televisão de 12 polegadas. Não, 12 polegadas eu acho que ninguém mais compra. Olha, 50 polegadas, ok? 50 polegadas, esse aqui é uma polegada, é o meu polegar, ok? Tem uma coisa bem interessante, que é estranho em espanhol, que é huella, la huella. Diz que hay que poner la huella. Que, 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 que? A impressão digital, ok? Isso aqui é a impressão digital. Cada um, cada pessoa tem uma, ok? Então, quando você vai assinar um documento, você pode assinar, meu nome, tatatata, e colocar a impressão digital, ok? No Brasil, geralmente, é esse dedo. Aqui na Colômbia, geralmente, é o indicador, ok? Você coloca aqui. Ah, pessoal, bem rapidinho aqui, se eu colocar huella, playa, vai aparecer pegadas. Isso aqui, em português, são pegadas. Então, para o dedo, para os dedos da mão, a gente tem a impressão digital. E para os pés, a gente tem pegadas, ok? São as pegadas deixadas na areia, beleza? Que em espanhol seria huella, os pés, né? E também para as mãos. Já que a gente começou a falar de nome de dedos, ok? O polegar, né? O indicador. Você tem o polegar, você tem o indicador, você tem o dedo médio, opa, um dedo médio, ok? Você tem o anelar ou anular. E você tem o dedo, o dedo mínimo. Eu sempre falava mindinho. O dedo mindinho, o dedo mínimo, ok? Galera, para finalizar aqui, quando você levanta esse dedo, como é que se chama esse dedo mesmo? É o dedo, qual é o dedo? O dedo polegar. Quando você levanta esse dedo, quando você faz isso aqui, isso aqui é um símbolo de legal em português, ok? Então eu estava caminhando pela rua, vi um amigo, ei fulano, aí o cara deu legal para mim, né? Fez assim. Isso aqui é da legal, beleza? Galerinha, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Se gostaram do vídeo, se você quer mais material, quer apoiar o meu trabalho, veja os vídeos também que eu publico no Instagram. Eu faço ao vivo também, sempre estou aí respondendo as dúvidas de vocês. A ideia é que você aprenda português todos os dias com um sorriso na cara, ok? Essa é a ideia, que você aprenda, se motive que o português faça parte do seu dia a dia, como o seu idioma nativo faz parte do seu dia a dia. Não é tipo, eu vou estudar português, agora eu tenho que estudar meia hora de português. Não, tipo, eu vou consumir conteúdo em português que eu gosto. Consequentemente, eu estarei aprendendo mais sobre o idioma, beleza? Então, pessoal, grande abraço para vocês. E você que ficou até o final, parabéns. Não é todo mundo que fica até o final, isso mostra o seu compromisso. Eu valorizo muito isso em vocês que estão comprometidos e comprometidas em aprender português. Grande abraço e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí